Secretário, a gente teve recentemente um caso de ameaça ao presidente Lula nas redes sociais. O que a gente tem de atualização em relação a esse caso? E também foi mencionado um suposto envolvimento do deputado federal Nicolas Ferreira. A CNN chegou a noticiar uma notícia nesse sentido. O que a gente tem de novo em relação a esse caso? Olha, qualquer pessoa que ameaçar, que é quando ameaça outra, claramente, diretamente, como essa ameaça que a gente viu, não é razoável que uma pessoa vá para as redes, defender uma vaquinha para comprar um rifle de precisão para alvejar o presidente da República. O que é crime no mundo real também é crime no mundo virtual. Assim tem que ser. Então, a gente, sabendo disso, a gente recebeu um relatório de inteligência do Cyber Lab, o laboratório cibernético aqui da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a gente determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar. Há um inquérito aberto, a Polícia Federal está fazendo as investigações para apurar o ocorrido. Ainda sobre esse assunto, no fim de dezembro, o presidente Lula criou ali o Comitê Nacional de Cybersegurança. A gente recebeu informações de bastidores que a PF tinha intenção de estar integrada a esse comitê. Ele acabou ficando com o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Como é que o senhor avalia esse comitê estar no guarda-chuva do GSI, uma vez que o próprio Ministério da Justiça tem uma pasta ligada ao assunto de cibersegurança? Olha, eu vejo com naturalidade. Eu acompanho esse tema porque eu fiquei também, durante duas semanas, como ministro interino do GSI. Então, desde essa época, eu acompanho esse trabalho que vinha sendo conduzido pelo Gabinete de Segurança Institucional. O Ministério da Justiça participa também, e, portanto, a Polícia Federal também participa desse comitê. E é um comitê que ele pensa a área de cibersegurança muito além do que a gente... Às vezes as pessoas pensam que isso é só segurança pública. Não, quando você fala hoje de segurança nacional, de cibersegurança, isso é uma questão que diz respeito ao país como um todo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente fala de infraestruturas críticas, a gente está falando de empresas de energia, torres de energia, a gente está falando de portos, aeroportos, rodovias. Tudo isso hoje está interligado através de sistemas integrados. Quando a gente fala do nosso sistema financeiro nacional, dos bancos, estão integrados em torno de sistemas. Um ataque cibernético de fora para dentro do país, que paralisem os bancos, causa um prejuízo monumental ao Brasil. Se paralisar por algumas horas, imagina se paralisar por dias. Um ataque cibernético às empresas de energia do Brasil paralisam o Brasil. Então, a política nacional de cibersegurança é muito mais do que aquela segurança pública estrito-senso. A gente está falando de um padrão de segurança cibernética que tem que ser adotado pelos governos, pelas empresas estatais e também pelas empresas privadas. Porque as guerras hoje são cada vez mais guerras cibernéticas. São ataques cibernéticos feitos contra os países. Então, essa é uma questão muito importante. É um tema de segurança nacional. E eu vejo com muita naturalidade que ele seja liderado pelo GSI.